Não tem ninguém falando lá dentro, não? Tem não, hein? Tem menina aí, abre a porta, não tem nem desceu. Quem não deixou? Não tem como abrir, não, não tem como descer. Mas focar ela na água. Na frente tem dois. Na frente tem dois. Todos dois mortos. Não sabe, tá desmaiado. E atrás? Atrás não tem como chegar lá. Corregou? Eu vi, você caiu na água. Corregando muito, não tem como chegar lá. Não tem como chegar lá, ó. Como é que faz isso aí, ó? Mete o machado? E daí?